Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lavine do canal Criar e hoje estou aqui no Só Ideias Legais para falar um pouco sobre o meu trabalho. O meu canal Criar, projetos criativos, é focado em arte, artesanato e decoração. Eu sou formada em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas e já trabalhei com arte digital e nos últimos 16 anos trabalhei na área de arte como professora, desde a educação infantil até o ensino médio. Eu e a minha família somos do Rio Grande do Sul, eu sou casada há 18 anos, tenho um filho de 14 anos e há quase 4 anos nós moramos aqui na região de Florianópolis. E nesse tempo que nós estamos aqui, eu tive uma loja de bijuterias que não deu certo, veio a pandemia, bagunçou com tudo, aí voltei a dar aulas e aí só então que eu finalmente tive coragem de abrir o canal e postei meu primeiro vídeo no finalzinho de julho de 2022. Aí eu postei o segundo vídeo, terceiro vídeo e comecei a gostar de produzir conteúdo e comecei a me sentir mais à vontade, apesar de eu ser muito tímida, eu sou introspectiva, estar aqui na frente das câmeras para mim é uma superação, para mim não é fácil, não é natural, eu tenho que treinar, é um esforço que eu faço, mas é treino, né? A gente vai aprendendo com o tempo como tudo na vida. E de lá para cá eu vim conciliando o meu trabalho como professora e o meu trabalho no canal. E aí eu estabeleci uma meta para mim, né? Quando eu monetizasse, eu atingisse todas as metas do YouTube e começasse a ganhar do YouTube o valor que eu ganhava como professora, eu iria parar de dar aulas, né? Eu ia me dedicar 100% para o YouTube. E assim aconteceu, em setembro desse ano eu consegui bater a minha meta, então eu larguei o meu trabalho formal, o meu trabalho no colégio e passei a me dedicar exclusivamente ao canal Criar, né? O meu trabalho no YouTube. E hoje, aos 47 anos, eu estou me reinventando, estou começando tudo de novo, aprendendo uma nova profissão, aprendendo coisas novas, tudo de novo. Tem uma frase que diz que o que não te desafia não te faz crescer, e eu acredito nisso. Eu adoro transformar as coisas. O meu vídeo com mais visualizações é um que eu mostro como transformar sacolas de papel em um material que parece couro, que imita couro. E esse material, depois, dá para fazer vários trabalhos. E sempre que eu apresento uma técnica nova, assim, no canal, eu gosto de fazer depois um vídeo mostrando como utilizar esse material para construir peças, acessórios, enfim, objetos de decoração. Gosto muito de trazer esse tipo de novidade, técnicas que ainda não foram mostradas por canais brasileiros que canais estrangeiros, né? De outros países fizeram, mas que não são muito conhecidos aqui no Brasil. Mas mesmo que eu apresente uma técnica super conhecida, que muitos canais já tenham feito, eu sempre tenho a preocupação de fazer do meu jeito, né? Tenho o cuidado, né? De fazer do meu jeito, de imprimir as minhas referências, né? Os meus gostos, para que fique personalizado, né? Para que fique com a minha identidade. Para que, quando as pessoas vejam, elas se identifiquem com o meu trabalho, né? E que queiram ver o vídeo porque gostaram do jeito que eu ensino. A maneira como eu ensino tem a ver com a minha formação profissional, é claro, mas tem muito a ver com a minha personalidade. E é assim com todo mundo. Em alguns dos meus trabalhos, por exemplo, o apelo afetivo é muito forte, porque isso é um pouco de como eu sou. Os enfeites vintage que eu fiz, os enfeites de Natal vintage que eu fiz com materiais reciclados, que lembram muito os enfeites de vidro soprado, que tinham antigamente, né? São um exemplo disso, né? Desse apelo afetivo, né? Que aparece em muitos dos meus trabalhos. E as pessoas reconhecem isso, né? Eu recebi muitos comentários das pessoas falando que viajaram no tempo, vendo os vídeos, lembrando da sua infância, né? Que fazia muito tempo que não viam, né? Esse tipo de enfeite. E que ficaram muito felizes recordando essas lembranças. E quando eu recebo esse tipo de comentário, é que o objetivo foi alcançado, né? Outro vídeo com apelo afetivo muito forte, que as pessoas comentaram bastante, foi o livro de receitas de família. Eu fiz, né? Com cartonagem, com o filtro de café. Os meus vídeos não são vídeos curtos, práticos, diretos. Eu não tenho nada contra esses vídeos. Aliás, pelo contrário, eu gosto até de assistir vídeos assim. Eu sigo canais que são assim. Mas eu não consigo fazer um conteúdo assim. Pela minha formação, pela minha personalidade, né? Eu não consigo ser assim, né? Porque na arte a gente estuda que o processo é tão ou mais importante que o resultado final. Então, pra mim, pular etapas é muito complicado. Eu jamais vou conseguir desprezar o processo de criação, sabe? Pra mim, o processo de criação é muito importante. Então, mostrar cada etapa, cada detalhe do trabalho, eu acho super importante. E, às vezes, pra mim, é mais prazeroso o processo do que depois ter o objeto pronto em mãos, sabe? E é isso que eu quero passar pros meus seguidores, pras pessoas que me acompanham, sabe? É esse prazer do fazer. E nesse um ano e pouquinho de canal, né? Que eu tenho, eu consegui perceber que eu tenho, sim, um público que gosta de acompanhar o processo, que gosta de ver os detalhes, que pergunta, que dá dicas, que fica atenta a todos os detalhes. E é pra essas pessoas que eu quero continuar falando. É pra essas pessoas que o canal tá no ar toda semana, né? Com vídeos novos. Essas pessoas que eu quero construir, né? Continuar construindo a minha comunidade. E eu sou muito grata por cada inscrição no meu canal, por cada like, cada comentário. E eu sempre vou ser. Eu tenho certeza que, independente do tamanho, né, que o canal vá se tornar, eu espero que um dia seja muito grande, e eu vou continuar sendo grata por um like, por uma inscrição. Eu vou vibrar com cada inscrição no meu canal, independente do tamanho que ele seja. Então, se tu quiser fazer parte da minha pequena, mais amada comunidade de inscritos, vai lá no meu canal, dá uma olhada nos meus vídeos pra ver se faz sentido pra ti. E se tu te identificar comigo e com o meu trabalho, vai ser um prazer te receber nessa grande sala de aula, que o canal Criar acabou se transformando pra mim. Quero muito agradecer a Márcia e ao Marcelo pelo convite de estar aqui no Sua Ideias Legais, falando um pouco sobre o meu trabalho. Foi um privilégio, uma honra mesmo, em meio a tantas pessoas bacanas que já passaram por aqui. Muito obrigada, de coração. Espero todo mundo no meu canal. Eu posto vídeos novos todas as quartas, às 18 horas, e aos sábados também, às 18 horas. E vou me despedir, como eu me despeço no meu canal. Um beijo e até o próximo projeto. Um beijo e até o próximo projeto.